Uma multidão saiu às ruas do Irã para acompanhar o funeral do general Soleimani, morto num ataque aéreo americano. A ação reacendeu as tensões entre os Estados Unidos e o regime iraniano. A multidão acompanhou o cortejo pela capital Teherã para se despedir do general Kassim Soleimani. Segundo a polícia, esses são os maiores atos públicos desde a morte do Ayatollah Khomeini, líder da Revolução Iraniana, em 1989. O Ayatollah Ali Hamenei, autoridade máxima do país islâmico, conduziu a cerimônia e chorou diante do caixão. A filha do general disse que a morte do pai terá consequências para os Estados Unidos e para Israel. O exército israelense hoje se distanciou do ataque que matou o general Kassim Soleimani. Segundo o comandante-geral das forças de Israel, o país está atento e considera a morte do general parte da batalha entre os Estados Unidos e o Irã. Para o professor Eyal Zisser, da Universidade de Tel Aviv e especialista em política para o Oriente Médio, as chances de um país declarar guerra ao outro são mínimas. Mas o Irã certamente vai retalhar o ataque. E será o peso dessa retaliação que vai determinar os rumos do conflito.